Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música do L.P. Slim, meu parceiro O moleque bravo demais, sou fã dele pra caraca O moleque é gente boa demais E uma das coisas mais importantes nessa vida, né rapaziada, é a humildade, né mano Então é isso, o nome da música dele e ela, joga na cara Vou fazer o react com vocês dessa obra de arte que o moleque escreveu Que ele não é, o moleque é bravo demais E é isso, vamos ver como é que tá essa obra de arte Me mencionam as histórias de vocês, logo que tá vendo, vocês tão vendo o meu vídeo E é isso, fé em Deus, vamos que vamos Fazer o react Mãe L.P, vamos ver como é que tá essa obra de arte Aí sim, o chapéu de palha é muito bravo, tá ligado L.P Nega, ela, ela Ela joga na cara Quer curtir em banambaria Tapa no vento na baria Onde eu tava sonhando com essas novas Onde eu tava sonhando com essas novas E hoje eu vi que dependia de mim pra poder alcançar E assim, tem que existir no sonho se você quer chegar Só rir, tranca que a hora vem, estrela vai brilhar E aí, lady, me sentindo longe Com sua lace Trip da baby Tô com o L.P Valeu que ia vencer, e hoje eu venci Não é só investe Toda vez existe E aí, e aí, e aí, e aí, e aí São as minhas pelas da Blazy Tropo na house e parei loco de câmpa de blocos da minha chain Fazer stories da Farid, me louca no baile loga tudo e vem Aqui é pelo meus pais, tô correndo atrás pra eles ficarem bem Fez o jogo mudando, dias, noites trampando, devo nada a ninguém Fica essa noite e desencola o que me faz enxergar Tô trilhando o caminho e eu não tô sozinho, bota sítio no mapa Tô voando tão alto e viajar não vai alcançar Quer saber como eu tô bem? Só arrasta pra cima e ela joga na cara Quer curtir em Guanabara, ela tá parando e vem trampar Tenta da tropa, minha gang, que aqui no meu bão só tem jovem tralha Deus tá comigo não vale, puxar a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou e ela joga na cara Quer curtir em Guanabara, ela tá parando e vem trampar Tenta da tropa, minha gang, que aqui no meu bão só tem jovem tralha Deus tá comigo não vale, puxar a cara na maria Acelerando um flex, o jogo mudou 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 E o Santana, pra isso Todas conquistas começam com a decisão de tentar Faça por você e por mais ninguém Ele fez isso Uma das coisas que mais chamam a atenção foi o beat, tá ligado? O beat é uma das coisas que mais me chamam a atenção Porque, caralho, mano, eu já acho muito brabo que não consegue escrever uma música, tá ligado? Eu já acho brabo demais porque você acompanha o beat, tá ligado? Você se encaixar com esse beat E você, tá ligado? Teve um beat, mas teve outro também, tá ligado? Com uma energia muito positiva, uma energia muito boa, tá ligado, rapaziada? E umas coisas que ele falou ali Se você não persistir no teu sonho, né, mano? Tem que persistir no teu sonho, realmente, né, rapaziada? É uma das coisas que tem que persistir mesmo até o fim, rapaziada Se você acredita nisso, então corre atrás do que você acredita, né, rapaziada? Por quê, rapaziada? Ninguém vai acreditar por vocês, não, mano Papo reto E é isso, gostei demais Falar uma coisa pra LP aqui, mano Que LP é muito brabo Que ele pode sempre estar trazendo essas obras de arte pra nós Porque ele é um moleque muito excelente Gostei demais, viu? É muito brabo E ela joga na cara E é... E é isso, rapaziada Fé, entendeu, mano? Gostei demais Se inscreve aí, deixa o likezão Valeu, até o próximo vídeo, Fé